Que momento engraçado! Ou alguém apareceu! Noveio! Chegou! Emo voltou das férias! Olá a todos! Olá! Eu trouxe algo pra vocês! Imãs! Isso é pra você? Sim! E isso é pra você, Lily! O que é? Bom, eles não gostaram dos presentinhos! Hum! Olha só! Mas eu tenho outra coisa! Sim! Eles vão adorar! Alguém veio até os meninos novamente! Ou este... Um amigo mexicano! Aqui está sombrero, bigode, maracaça... Sim! Quanta diversão! Eu quero dançar! O que há com eles? Andy, espere! Assim é melhor! Ótimo! Obrigado! Eu tenho uns nachos! Bem... Vamos tentar! Fogo! De pressa! Rápido! Beba água! Que horror! Como se eu bebesse um fogo? Apimentado? Isso é interessante! Eu não esperava isso! Cadê a Lily? Não sei! Como eu amo tudo que é picante! Hum... Simplesmente maravilhoso! Oh! Mesmo nem consigo olhar! Olha só! Olha só! Os mexicanos! Para onde vamos? Aqui! Uh! Olá, Andy! Ótimo, Emma! Combina com você! Quero comer! Quero comer! Lily está com muita fome! O seu jantar! Nossa! Isso é comestível! Palitos para Andy! Como é que eu posso pegar? Espere! Aqui estão... Seus palitos! Bom apetite! O principal é não largar! Hum... Delicioso! Eu vou tentar! Não! Não gostei! Vamos colocar um pouco de wasabi! Assim! Wasabi! Sim! Eu adoro wasabi! Fogo! Fogo de novo! Muito pimenta! Hum... Picante é para mim! E wasabi sem sushi é ainda melhor! Nossa! Ela entende alguma coisa? Uau! Agora vamos para... França! Ótimo! Então, o que temos com o jantar? Oi! Que isso? Olá! Bonjour! Seus crossings? E claro! Café! Espere! E isso? Não entendo! Excuse moi! Ótimo! Agora? Funcionando! Que nojento! Hum... Gosto fantástico! Tem algo errado com o café também! Que aroma! Não! Incrível! Experimente isso! Não! Obrigada! Isso é a páprica? Ah! Sim! Ótimo! Vamos acrescentar assim! O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei! Ah, sim! Aquele cheiro picante! Hum... Prova! Merci, merci! Algo está errado com ela! Com certeza! Hum... Que delícia! Que gosto! Que gosto! Sim! Bem aqui! Ótimo! Parece nada especial! Um, dois, dois, é... Vai jantar! Três, quatro... Tenho o melhor gosto do mundo! Hambúrguer! Viva! Vamos lambear teus dedos! Muito obrigado! Divirta-se, Andy! É apenas uma festa! Oh! E onde? Lily! O quê? Não! Não peguei nada! Principalmente o hambúrguer! Posso comer mais? Claro! Cinco, seis, vamos comer o hambúrguer de novo! Obrigado! Mas como? Eu não vi nenhum hambúrguer suculento e saboroso! Lily! Não se preocupa! Sete, oito... Não vamos deixar Andy com fome! Sim! Apenas um milagre! Lily! Olha para mim! Pode repetir? Eu? Você acha? Ok! Não! Algo duro depois de hambúrguers! Talvez eu vou deitar um pouco! Ótimo! Agora eu posso comer! Sim! Ops! Sim! É bom! O quê? Que cheiro lindo! Ai, que gostoso! Finalmente eu tenho que jantar! O quê? Não! Vamos pegar mais! Não! Para mim mais! Pega! Pega, garfinho! De novo eles! Assim! Pega, garfinho! Pega, garfinho! Pega, garfinho! Oh! Como interessante! Sim, aqui deve estar delicioso! Estou com muita fome! Eu também! Olá, queridos convidados! Por favor, varapé a mesa, logo! Vamos! Estou vendo que você está com fome! Voilá! E agora, assim! Diferente! Isso não é tudo! O quê? Tão pequeno! Siruance! Desfrute a sua refeição! É muito gostoso! Uma delícia! Acabou? Tão pouco! Bem, desculpe! Grão-Britânia! Ótimo! Então, onde está comido? Não vejo! Talvez aqui? Olá! Uou! Finalmente! Venham comigo! Que legal! Deve ser delicioso! Tudo parecia está bem! O que é isso? O que é isso? Então... Mais forte... Diferente! Espere! Posso tomar mais chá? Sim, claro! Precisamos não livrar dessa comida o mais rápido possível! Exatamente! Assim! Deixa ela ficar aqui! Seu chá Andy! Obrigado! Uma delícia! Bom, como vocês gostaram, eu trouxe mais! Gostou do nosso vídeo? Então curte! Dá um like! Escreve-se no nosso canal e escreve nos comentários que país que você sonha em te visitar! Beijinhos! Tchau, tchau! 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 E aí